Olá pessoal, eu tenho certeza que você assistindo o YouTube em algum dia, você viu aquelas propagandas que parece que só enche o saco. Mas vou te falar uma vez que aquela propaganda foi bom. Eu estava querendo criar um site com algumas expectativas e resolvi pensar nesse conceito de startup, de pegar e fazer e depois ir melhorando, versão de sempre beta, né? É começar simples e começar o hoje, antes feito do que perfeito. E eu lembrei do Wix, né? Que falava no YouTube, né? Entre um assistindo um programa e o outro falava, ah, você quer criar um site fácil, gratuito e tal, entra no Wix. E de verdade a ferramenta é fantástica. Entrei, criei um site, criei um blog e ainda tem a opção de colocar uma loja virtual funcionando, vendendo alguns produtos. Então eu convido você a pensar, a explorar um pouquinho algumas ferramentas gratuitas e revolucionar aí de repente uma coisa que está no... um projeto que está na gaveta e colocou...